Sejam todos bem-vindos ao canal, eu sou o Barciella e eu tinha falado que eu tinha algumas coisas pra mostrar pra vocês porque eu me enrolei aqui com as minhas coisas e fiquei sem mostrar os vídeos. Mas eu tenho aqui alguns jogos da Old School que eu recebi no último pack e queria compartilhar com vocês. Então, ativa o seu modo jogo e bora conferir? Bom, vamos começar então pela box, que são a maior parte dos jogos. São três jogos da PsyQ e um jogo da TGL, mas são todos jogos no estilo Shumap, aqueles jogos de navinha. Vocês já devem estar cansados de saber que eu gosto disso. Vamos começar pela arte da caixa, que é o trabalho da Old School. Deixa eu tirar aqui o pôster. A arte da caixa contemplando os cinco jogos, porque ela tem um verniz localizado bem na parte dos desenhos dos jogos e na parte mais clara, que seria tipo uma marca d'água, não tem. Essa parte aqui, ela faz par com as outras unidades. Se eu não me engano, serão seis caixas onde a lateral vai se encaixar e formar um grande painel bem legal. Uma curiosidade que foi colocada nesse aqui, foi o personagem aqui dentro. Não dá pra ver direito, mas essa letra é colada, então eu não consigo nem mostrar. Mas é um personagem deste jogo aqui. É essa personagem. Mas vamos prosseguir. Aqui eu tenho um screenshot de cada jogo. Tendo reflexo por causa do plástico. E uma historinha. Que o Sega Saturn foi o arcade em casa da sua geração, não há dúvidas. Contudo, terras ocidentais não receberam a atenção merecida, limitando as possibilidades. Mas a Old School acredita que estas pérolas devem ser jogadas. As franquias para este nono box foram Strikers 1945, Strikers 1945 II, Sengoku Blade, Gunbird e Steam Hearts. Formando uma coletânea de ótimos e raros este showmaps. Muito legal. Como de costume nas boxes, vem um pôster. Às vezes o pôster é comum a todos os jogos da box. Às vezes é escolhido um jogo mais marcante e é feito um pôster. Pôster sensacional. Aqui do Sengoku Blade, Sengoku Ace II. Esse aqui vai pra minha pastinha de pôster. Num dia, quando eu tiver uma sala bem grandona, Quem sabe eu não faço uma sala de pôsters. Eu tenho já um montão nisso aqui, nessa pasta aqui. E é um com cada um mais bonito que o outro. Esse já está guardado. Não amasso mais. E vamos lá. Strikers 1945. Ele é um jogo de showmap. Estilo de rolagem horizontal. Lançado em 1995, se eu não me engano. Ele tem uma jogabilidade clássica. Navinha, vai matando um inimigo. E basicamente eu vou repetir esse mesmo texto pra cada um deles. Mas a terra estava sendo invadida. E esses eram os melhores pilotos. Era a equipe Strikers 1945. Que foram defender a terra. Agora vamos pra parte gráfica. Olha essa qualidade. O trabalho da Old School em refazer os manuais. Em pegar, escanear, refazer, remasterizar. Toda a arte gráfica. Os vetores. Olha só esse disco. Tá lindo demais. A Old School sempre coloca o logo dela na mídia. Pra garantir que ninguém vai tentar vender o jogo que é uma réplica por um jogo original. Qual é a vantagem de ter um jogo réplica hoje em dia? É porque os jogos originais estão com preços muito altos. Principalmente jogos de navinha, de Saturno. Eles têm um valor muito alto de mercado. Então a Old School tenta focar nesses jogos. Em que o preço de mercado é inviável pra grande maioria. Permitindo a gente ter o jogo sem estragar o console. Já que a mídia é gravada industrialmente. Os manuais. Os manuais eles são todos tratados. Às vezes... Às vezes o material recebido até que é legal. Às vezes, muito poucas vezes. Mas normalmente tem que ser tratado quase 100% do manual. Refazer o manual todo. Pra ele chegar nessa qualidade que a gente recebe aqui. Partindo pro segundo jogo. Segundo jogo. Strikers 1945-2. Dá pra perceber que ele é sequência direta, né? Não tem muita diferença. Aqui tá o cartão resposta. O spine card. Do Strikers 2. A mídia. Com o login da Old School sempre. Qualidade super bacana da Old School. Manual. As naves. Nesse jogo aqui ele tem coisas novas. Ele tem naves novas e tem chefes novos. Mas o jogo é basicamente o mesmo. É um shumap. Um joguinho de... De... Navinha. Atirando. Vencendo os inimigos. A terra tá precisando de proteção novamente. E eles chamam o esquadrão Strikers novamente. O Strikers 1 foi lançado em 95. O Strikers 1945-2 foi lançado em 97. Dois aninhos depois. Próximo jogo aqui. Separado. Nessa box. Fantástica. Gunbird. Gunbird. Um jogo super colorido. Super divertido. Lançado em 94. É. Se você quiser jogar Gunbird. Existe o Gunbird 2 pra Android e iOS. É bem legal também. E... Aqui ó. Olha a mídia dele. Que bacana. Cada personagem tem sua própria história. Como o jogo tem vindo nessa box. Todos eles tem o cartão resposta. Tem o Spine Card. Como é lá no Japão. A versão dos jogos de Sega Saturno japonês. Elas são... É... Um box normal. É... No formato de CD. Já as versões americanas. É... Alguma coisa que a Tectoy lançou no Brasil. É aquela caixa Long Box. Ela é um pouco maior. Manualzinho do Gunbird. Esse manual é até bem gordinho. Tem... Vamos ver. 23 páginas. Mas... A impressão muito boa. A edição do... Dos textos. Das artes gráficas. Todas elas bem bacanas. Um trabalho sensacional. Como o último jogo da Psycure nessa lista. É... Traga esse aqui. Que é o Sengoku Blade. Ou Sengoku Ace Episódio 2. É um jogo que vem... Deixa eu tirar as coisas aqui. Porque estão caindo. Não! 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 Ae! Ae! Ele tem o cartão resposta. Ele tem o Spine Card. Que a caixa desse aqui é dupla. Eles são duas mídias. Então o Spine Card dele é gordinho. Bacana, né? Bacana, né? Deixa eu tampar meu rosto pra ele parar de focar em mim. De letras ocidentais. E do outro lado. Com... Os ideogramas japoneses. Escrito em japonês. São duas mídias. Deixa eu tirar o manual daqui antes que eu derruba ele também. Bonito demais esse jogo. E... O manual. Controle. Saturnão. Muito bacana. Esse manual é fininho. Também é um jogo de Shumap. Ele foi lançado em 96. Ele... Como deve ter percebido que o nome dele é... Sengoku Blade. Sengoku Ace Episódio 2. Ele é a sequência do Sengoku Blade. E... Esses jogos aqui não tem muito uma linhagem histórica, não. Esse aqui pelo nome... Mostra Sengoku. Ele se passa na era Sengoku no Japão. Na época Feudal. E... Completando... Essa box... Na verdade... Essa box... Ela viria... Somente jogos da Psykyo. Só que infelizmente... A gente não conseguiu... Uma... Uma imagem do jogo... Soul Divide. Em que a gente conseguisse gerar... A matriz do jogo. Pra fazer a prensagem do... Pro Saturn. A... A empresa lá que faz a... O Stamper não conseguiu. Então... A gente pegou um jogo... Tão bom... Ou melhor até, talvez. Soul Divide é um jogo fantástico. Mas... A gente pegou um jogo que é um clássico. Também... Muito difícil de conseguir no mercado. Que é o jogo Steam Hearts. Também é um jogo de... De rolagem... De... É um jogo de Shumap. Foi lançado em 97. E ele é de rolagem horizontal. A trilha sonora desse jogo é sensacional. Os personagens... Um mais doido que o outro. Mas... Muito legal. Chega até a ser... Olha a foto das caras dos personagens. É maior de 16 esse jogo aqui. Só que é maior de 16 que hoje em dia o de 14 já tá pior do que isso. Mas esse jogo aqui é sensacional. Muito bacana de jogar. Um Shumap bem legal. E como sempre... A mídia. Um trabalho belíssimo. Com o logo do Old School lá pra... Não ser vendido. Gato por lebre. E assim acaba a Box Volume 9. Mas nessa caixa aqui... Vieram mais outros itens. Esse aqui... Marvel Super Heroes vs Street Fighter. Ele na verdade é um reprint. Eu não estava no grupo na época. Não fazia parte do grupo na época que lançou. Então... Eu aproveitei a oportunidade. E agora eu tenho... O que... Por que que eles resolveram fazer o reprint? Porque foi um jogo que muita gente pedia. E após fazer a Box da SNK... É... Foi aproveitado o projeto da faca de corte. Pra conseguir fazer os outros jogos que tem a caixinha. Aí passou a fazer as caixinhas deles. Como eram antigamente. Essas caixinhas ela tem o espaço. Pro cartão de memória que esse jogo requer. É... Não necessariamente ele tem que vir. Mas ele vinha o espaço. E aqui está o jogo. Esse jogo eu joguei muito nos arcades. No fliperamas. Nos fliperamas. E no Saturno eu não joguei tanto. Joguei pouca coisa. Mas no arcade eu joguei demais. O cartão resposta. Sensacional. Sensacional. É um material... Esse daqui é um material diferente do... Daqueles ali. Mas é como era na época também. O Spine Card. Como o nome diz... Marvel Super Heroes vs Street Fighter. Então você pode usar a personagem dos dois lados. Dos dois lados. Deixa eu tirar com cuidado. Que esse aqui o manual ficou mais gordinho. O logo do Old School. Perfeito. A arte traseira. Os jogos da Capcom necessitam o do cartão de memória. É um cartão de memória de 4 MB de expansão. Quem diria que 4 MB faria tanta coisa. Os jogos da SNK precisam de 1. E os da Capcom precisam de 4. E aqui, neste manual que é bem gordinho. Tem... Deixa eu ver quantas páginas mais ou menos. 27... 32 páginas contando com a capa. E ele vem os personagens aqui. E os seus golpes. Muito legal. Muito bacana, né? Tá escrito em japonês o golpe. Mas... O que é o golpe você consegue entender. Porque é um desenho de um direcional. Um soco ou um chute. Então isso você consegue fazer. Vai prosseguir. Ainda sobre o Street Fighter. Ele foi lançado em 97. E ele já introduziu aquele método de luta. Que são dois personagens pra cada um. E você pode trocar o personagem no meio da luta. Deixando... Caso ele tenha um pouquinho da barra de vida lá em vermelho. Da última pancada que levou. Ele consegue se recuperar. E introduziu ao Street Fighter. A habilidade de subir pra uma segunda tela quase. O personagem dá um salto tão grande. Que ele sai da tela inicial. E fica algum tempo voando quase. Plainando. Até chegar no chão. Seguindo na caixa. Tem o jogo Soul Calibur. Esse pack todo que eu falei aqui até agora. Ele foi... Foi... Do terceiro pack. Do ano passado. Foi entregue no final do ano. E eu só tô conseguindo gravar agora. Soul Calibur. Tirei da embalagem. Spine Card. Esse jogo, se eu não me engano, ele não vinha Spine Card. Isso aqui é a criação do Old School. Pra seguir o padrão de todos os jogos que ela tem feito. Que sempre tem o Spine Card. Mas fica bem legal. Esse aqui é a imagem do jogo americano de Soul Calibur. Eu tenho o jogo japonês original. Que eu peguei até com o Shigeo da Bakudan Games. Meus jogos japoneses vêm praticamente tudo dele. É um cara de extrema confiança também. Os manuais de Dreamcast americanos. Eles tem o padrão de ser... Em... Monotônico. Preto e branco. Mas é um manual que tá com um trabalho muito bom. Perfeito a edição... Do time do Old School. Eles estão de parabéns. E esse seria o Pack 3. Contudo, apareceu no site lá. Coisa do início dos projetos da Old School. Em que eu não conhecia. É esse joguinho aqui. Eu vou ter que colar. Porque eu não lembro o nome do jogo inteiro. Eu só conheço ele como Safiri. O nome do jogo é... Ginkafukei Densetsu Safiri. Ele é um jogo de Pessenguine. Que requer o Pessenguine. E mais um cartão de memória. Que é um pouquinho caro. Esse aqui é um dos quatro jogos. Que precisa do cartão mais boladão de Pessenguine. E se você viu o vídeo passado. Onde eu mostro essa criancinha aqui. Se você não viu. Eu vou deixar aqui meus cards. Depois você assistir ele. Com essa criança daqui. Eu não preciso desse cartão. Já que as bios existentes nesses cartões de memória. Estão presentes aqui. Esse aqui também é um jogo de Shumap. Um jogo com uma arte gráfica lindíssima. Se eu não me engano. Alguém me corrige. Os jogos de Pessenguine. Todos eles. A caixa era branca. Só que como é mais difícil arrumar a caixa branca. Do que a transparente. É bem difícil até de arrumar a caixa branca. A Old School resolveu fazer uma arte de fundo. E colocar. A caixinha transparente. Que fica mais bonito. Para os jogos. Eu sei de gente até que tem trocado as caixas. Por caixas brancas que tinham em casa. Só para ficar mais próximo do original. Da mesma forma que os outros jogos. A Old School deixou aqui. O logo dela. Para garantir que não seja vendido gato por lebre. Para ver a idoneidade também da Old School. A Old School. Manda também. Mandou também. Um Spine Card. Estava solto dentro da caixa. Porque na época que eles fizeram. Eles não fizeram um Spine Card. Fizeram depois e mandaram separado. Muito legal né. E o manual do Saphir. Que uma arte lindíssima. As navezinhas. As pilotos das naves. Esse jogo é muito bacana. E não é todo o PC em guia em CD. Que roda ele. Por conta desse cartão de memória. E esse foi o conteúdo do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Deixa aquele like. Não esquece de se inscrever no canal. Se não for inscrito. Ativa o sininho. Que o YouTube te avisa. Quando ele quer. Dos vídeos novos que eu lancei. O último vídeo. O pessoal falou que o YouTube. Me sacaneou. E não distribuiu. Então ele vai ficar nos cards aí. Pra quem quiser ver. E. Se você não gostou de alguma coisa. Escreve aqui embaixo nos comentários. Pode escrever. Fique à vontade. Não fico bravo não. Muito pelo contrário. É muito bom pra eu entender. O que vocês gostam de assistir. O que eu faço que vocês não gostam. E assim eu consigo melhorar cada vez mais o canal. Então. Fique em casa. Joga bastante. Até a próxima. Fui.